Professor, e também acho que a Maria Elisa pode comentar de alguma forma, no final da sua última fala, você tocou num ponto muito importante. Eu acho que o material didático, na minha modesta opinião, e eu quero ouvir um educador sobre isso, ele já chega muitas vezes viciado na mão da criança, já chega muitas vezes, e esse material didático, ele entra dentro da casa, e acho que aí a Maria Elisa pode comentar também. E o quanto isso não influencia, porque a gente tem Paulo Freire, a gente sabe como a esquerda constrói esse material didático, como isso já nasce ali, é embrionário. Queria te ouvir em relação a isso. Muito bom, olha, veja bem, a gente tem que entender o seguinte, onde é que foi investido em gênero no Brasil? Formação dos professores, primeiro em pós, depois começou a graduação, depois, e são políticas educacionais, depois em materiais didáticos e paradidáticos, para poder chegar numa escola. Quem é diretor de escola, acaba ganhando, recebendo, aí você pensa assim, tem uma multiplicidade. Não, é o mesmo viés, é a mesma ideia em qualquer um dos materiais que tratam sobre esse assunto. Depois você tem prêmio de gênero, para a escola promotora de gênero, aí você dá um super prêmio para usar um ensino médio, graduação, pós e tal, para tratar do mesmo assunto. Então, na prática, quando você chega sobre isso, você tem um discurso, claramente, deles, só pode ser esse discurso, só existe isso daqui, e banindo o que a gente tem de tradição biológica, do que você tem de conhecimento. Claro, não é só a biologia, mas ela também é. Então, esse pessoal fica, ao falar toda hora sobre isso, você está tirando provas que, no Rio de Janeiro, uma escola, não vou citar o nome dessa escola, ela tirou, o menino, por exemplo, poderia se definir menino, não pode mais. Mas, está lá, acho que é alunx. É, tudo termina com x, né? Eu tenho um x agora. Agora a língua portuguesa tem culpa? Eu sou jornalista, termina com x. A língua é opressora. Como é que você vai fazer análise morfológica, sintática? Como é que você vai fazer isso daqui? Você começa a tirar as partes do discurso. Você vai começar a não aprender direito a sua própria língua, por causa de uma construção, de uma coisa que seria uma teoria, que não é uma teoria, porque para ser teoria, ela tem que ter algum fundamento de alguma da ciência, e ela não tem, ela se nega a ter isso, ela está extrapolando completamente. Desculpa avançar nisso daqui, mas olha, tem um norte-americano famoso, está na internet, 52 anos de idade, se divorciou, tinha três filhos, está bom? Aí ele falou o seguinte, eu não sou homem, eu me identifico como mulher, ok? Tudo bem, não, como mulher não, como mulher de seis anos de idade, e tenho interesses sexuais por amiguinhos e amiguinhas de seis anos de idade, para poder entender que gênero pode entrar em muitas coisas. ele não tem idade e nem tem espécie. Mas peraí, o senhor está recalhando para uma questão de pedofilia, pedofilia é crime, aí o senhor está distorcendo totalmente a discussão, não é isso que está em debate na ADI. Daqui 15 anos você vai se lembrar de mim? Eu espero que o senhor esteja. Quando estiver aprovado, e depois entrar nas políticas públicas, porque eu acredito que você está sendo ingênuo no assunto, por que você está sendo ingênuo? Eu acredito que o senhor está usando uma teoria conspiratória, mas tudo bem, cada um acredita no que quiser acreditar. Inspira Butler, porque eu estou te mostrando a realidade, estou te mostrando fatos, o que acontece fora do país. E eu estou te dizendo que Judith Butler é uma das teorias, e ela vem justamente, e existem outras, Por isso que ela é mais reconhecida no meio acadêmico. Começou com ela. Sim, ela é o ícone da coisa, ela permanece, ela continua sendo chamada como a pessoa. Porque ela propôs uma teoria para questionar justamente a biologia como destino das pessoas, aí ela fala que sociedade, cultura exerce influência, só que aí cada ala... Bom, então vamos colocar na prática. Você acha que se a ADI aprovasse, nós temos que ter um mundo ideal, todo mundo ia passar a se respeitar e ok. É mais ou menos isso que você está me falando. Não, professor, eu vou te dar um dado. No mesmo Tribunal Federal, ele já julgou em constitucionar uma lei do município de Novo Gama, em Goiás, o senhor sabe disso, agora em abril, descendo, começo desse ano, uma lei que vetava discussão de gênero nas escolas. Então ele já sinaliza aí como deve se comportar em novembro. O STF, se for olhar por esse lado, é claro que vai acontecer isso. O que me preocupa é não só a imposição, a intolerância de passar por isso. Não é imposição. Hoje, a questão de gênero é omitida dos currículos. A única coisa do Plano Nacional de Educação... Juridicamente falando. A única coisa que o Supremo Tribunal Federal é dizer que essa palavra pode ser incluída. Juridicamente falando, onde se fazem as leis? Congresso Nacional, nós estamos falando disso aqui. Ok, uma ADI, ela está passando por um caminho que não é o Congresso Nacional, instrumentalizando o STF... Como tantas outras leis, professora. Isso se chama ativismo judicial. E baixando uma norma para todos nós, ainda que não queiramos.